Olá a todos, eu vou fazer hoje aqui um meio vídeo, e no final eu vou explicar porque meio vídeo. Em João, no Evangelho de João, Jesus prometeu aos apóstolos um espírito consolador após a sua partida. Isso aí é chamado paráclito, é um termo em grego, é um espírito consolador. Mesmo o espírito prometido por Jesus tendo vindo no Pentecostes, historicamente surgiram várias pessoas se dizendo o paráclito, o espírito consolador, a nova revelação. Como se Jesus não fosse o suficiente, ou a sua missão não tivesse sido cumprida. O profeta Mohamed, Allan Kardec, José F. Smith, dentre outros menos expressivos, sempre disseram, olha, eu sou o paráclito que Jesus falou lá no Evangelho de João. Eu vou até tirar a palavra aqui do Mohamed, para depois dizerem que eu estou implicando, e todo mundo sabe como é o Islã, mas a teologia islâmica também diz isso, diz que o profeta Mohamed, ele foi prometido por Jesus. Vocês podem ver em vários blogs muçulmanos, na internet mesmo, vocês vão ver isso. Ok? Mas eu vou tirar devido a algumas advertências que eu tenho recebido ultimamente. Então o que acontece? Durante, historicamente, pós o Novo Testamento, pós Jesus, sempre surgiram pessoas se dizendo profetas ou enviadas de Deus. E para atrair os cristãos, essas mesmas pessoas sempre disseram que terem sido enviadas pelo próprio Cristo. Mas como? Como que Cristo te enviou? Ah, eu sou o paráclito, eu sou a promessa que Jesus falou lá no Evangelho de João. Allan Kardec, segundo o Espiritismo, o Espiritismo é a terceira revelação, o Espiritismo é o paráclito, o Espírito Consolador. E o Joseph Smith, lá dos mórmons também, que é um dos mais expressivos, o Joseph Smith diz que o Joseph Smith é o Espírito Consolador, é o paráclito prometido por Jesus. Então qual que é essa promessa do paráclito? Essa promessa Jesus disse assim, Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Agora, aqui dentro do contexto do Evangelho de João, Jesus está falando com os apóstolos. Então quando ele diz aqui, ele vos dará, esse vos é que é destinado aos apóstolos. É uma promessa que seria cumprida neles, nos apóstolos, não em outras pessoas e nem em geração futura. Aqui no capítulo 14, versículo 26, ele diz, Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, só que vocês veem que não é uma pessoa física, é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, então o Espírito Santo se envia em nome de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quando eu vos tenho dito. Então fará lembrar do quê? De tudo quando eu vos tenho dito. Vos tenho dito. Então é direcionado aos apóstolos, ok? Então não é uma promessa futura nem para outra pessoa, não é uma pessoa que viria, era um Espírito Santo, que faria eles lembrarem de tudo o quanto Jesus tinha ensinado e dito. Então só aí vocês veem que o cumprimento em qualquer outra pessoa não teria lógica. Por que não teria lógica? Porque a promessa é destinada aos apóstolos e o seu cumprimento é em um curto período de tempo, ok? Agora, quando que se cumpriu essa promessa do Espírito Consolador? No livro de Atos, Tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 2. Olha aqui, ó. E estando com eles, com os apóstolos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, De mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós, vós, os apóstolos, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus falou que ia vir alguém milênios depois? Não. Seria logo depois daqueles dias. Eles seriam batizados com o Espírito Santo, ou seja, cumprindo a promessa que ele tinha falado que rogaria ao Pai, o Espírito Consolador, o Paraclito. E cumprindo-se o dia de Pensecós, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E foram vistos por eles línguas repetidas como o que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios de Espírito Santo. Então aqui nós vemos o cumprimento da promessa de Jesus, do Espírito que viria para eles, destinado aos apóstolos. Vos enviarei. Vos, a vós. Então, não é um cumprimento futuro. E Jesus por acaso prometeu um novo profeta? Eu já falei disso nos vídeos de Paulo, mas eu vou dar uma resumidinha aqui. Só em Mateus 24, que é o último sermão de Jesus, chamado sermão profético, Jesus falou três vezes sobre falsos profetas. O que é um falso profeta? É alguém que vem, em nome de alguém, e esse alguém não enviou essa pessoa, então é um falso profeta. E Jesus respondendo, disse-lhes, Acotelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Lembrando que Cristo quer dizer ungido, em grego. E enganarão a muitos. Ungido é alguém que é enviado para fazer uma missão. Então, viriam em nome de Jesus. Um detalhe que eu grifei aqui, é que sempre quando Jesus fala de falso profeta, ele fala no plural. Muitos virão, muitos, porque não ia ser um falso profeta, como a escatologia cristã faz aquela salada mista e diz que é o anticristo. Olha, o anticristo é o falso profeta, a salada de Mateus 24. Não, é sempre no plural. Porque Jesus sabia que viriam muitos falsos profetas. Ok? Olha aqui, Mateus 24, 11. Aí surgirão muitos falsos profetas. Não é um falso profeta, é muitos. E enganarão a muitos. E aqui em Mateus 24, 23, 26, ele diz. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, ou seja, não acredita. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, no plural. E farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu volo tenho o predito. Portanto, se vos disserem, eis que Cristo está no deserto. Tanto Paulo, quanto um outro personagem, tiveram uma revelação divina no deserto. Ok? Então, vocês analisem, que eu não vou nem citar quem que é. Não saiais. Eis que ele está no interior da casa, como disse, por exemplo, Kardec ou Smith. Também não creiais. Então, Jesus já deixou pré-advertido aqui, aos seus seguidores, aos cristãos no geral, que se alguém dissesse, olha, Jesus apareceu para mim aqui na estrada, no deserto, ou no interior da casa, estava lá meditando, e Jesus apareceu para mim. Jesus já deixou advertido, não acreditei. Por quê? Porque a revelação dele, segundo o Novo Testamento, já seria o suficiente. O Novo Testamento, o Evangelho, a Palavra, a mensagem que ele quis transmitir. Se é necessário um outro profeta para fazer o que Jesus não fez, é porque Jesus não foi o suficiente. Ok? Então, fica aí para a reflexão. E para finalizar, eu deixo aqui esse versículo chave para a reflexão, que eu sempre achei muito interessante. Eu já postei ele no grupo, lá explicando melhor. A lei e os profetas até João. Esse versículo de Lucas 16, 16 e paralelos, ele começa dizendo aqui de um período profético. Eu já falei disso em outros vídeos, que o judaísmo diz que haveriam períodos. Haveria um período da lei, um período dos profetas, e um período sem lei, sem profeta. Então, e se a lei e os profetas iriam até João? Só que aqui no caso, é até a queda de Jerusalém, seria o mais específico, dentro do conceito judaico. Então, quer dizer que qualquer pessoa que surge após o período profético, não é profeta. Porque a pessoa já surge num período errado. Já surge fora do período em que Deus permitiu que viessem as revelações divinas através de profetas, os seus servos. Então, qualquer outra pessoa, Lutero, ah, Lutero foi um homem ungido por Deus, que Deus fez Lutero para reformar a igreja. Lutero, para quem não sabe, ele era só um louco e antissemita. Ok? Quem não sabe, pesquisei. Tem até hoje livro de Lutero aí, sobre os judeus e suas mentiras. E Lutero também surge no período pós o período profético. Ok? Desde então, é anunciado o reino de Deus, que é o Evangelho. É o que Jesus está dizendo aqui. E violentos se apoderam dele. Violentos, o que é? São pessoas que querem tomar o reino de Deus à força. Com mentiras, com fraude, ou até mesmo com violência mesmo. Tanto que a tradução dessa palavra aqui, muitas bíblias traduzem como violentos. E quem quiser saber um pouco mais, pesquise a história da igreja. Vejam lá as primeiras igrejas fundadas pelos apóstolos, e vocês vejam o que aconteceu com essas igrejas. Elas existem até hoje? Cadê as igrejas lá do Apocalipse da Ásia? Efésio, Pérgamo, Esmirna? Elas existem até hoje? Não, elas não existem. Então, dê uma pesquisada que vocês vão ver. E vão entender um pouco mais esse versículo aqui. Eu não vou completar, porque eu ia falar um pouco daqueles personagens que eu citei acima. Mas um dos personagens eu não posso falar, até porque eu já tenho sido advertido. Isso pode dar problema. O outro personagem também eu não quero falar, porque senão vai envolver outra religião, pessoas que não têm nada a ver. Então, vocês dêem uma pesquisada aí com calma. E quem sabe uma hora no grupo eu continue esse vídeo e fale um pouco desses parques. Porque é muito... É muito paraclito para uma promessa só. É muito profeta para uma promessa só. Jesus prometeu um Espírito Consolador, um. E prometeu vários falsos profetas. O Espírito Consolador veio aqui no Pentecostes. E os falsos profetas ao longo da história. Ok? Então, fica aí para a reflexão. Paz a todos.